O que é a Jardins das Descobertas? Bom, esta é a 13ª edição de um festival de jardins que é único no país, que faz parte de uma rede europeia de festivais de jardins, que tem este ano como tema os Jardins das Descobertas, que é um tema que naturalmente se enquadra dentro daquilo que é a história deste país e deste Conselho, que fala não apenas do passado, nem do presente, mas acima de tudo tem uma perspectiva de deixar aqui uma mensagem de esperança para o futuro. Como já temos bastante experiência, já sabemos quais as plantas, muitas vezes os autores põem-nos umas plantas e depois nós acabamos por dizer olha que essa planta não se vai adequar aqui, não resiste tanto tempo, não permanece assim tanto tipo florida. Então nós damos as nossas dicas. Porque conhecemos muita coisa, trabalhamos com muitos materiais, mesmo muitos, e pronto, conhecemos pessoas de todo o mundo, que também interagimos com muitas pessoas, é muito bonito. Nós já recebemos ao longo das últimas 12 edições mais de um milhão de visitantes e recebemos também mais de meio milhar de candidaturas, o que significa que este é verdadeiramente um festival internacional. O pera do possível é o nosso site www.mesmerism.de. Axel